Olá, gentinha! Tudo bom? Sejam bem-vindos a esse lindo cenário com muito orgulho. Antes da gente ir pro vídeo tem o momento, o recadinho da Gabirela. Gente, olha esse cenário maravilhoso, coisa mais linda, que orgulho. Sabe de onde são esses quadros? Antes que vocês perguntem, é da nossa lojinha que ainda não lançou, vai lançar. Chama Loja Mundo Invertido, então já segue o nosso Instagram, que assim que lançar, amiga, vai ter desconto, vai ter cupom, vai ter muita coisa, entendeu? O link tá aqui na descrição, então você já segue antes de continuar esse vídeo, que eu quero vocês, ó, estourando os cofrinhos. Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe do que eu tô falando, que esse vídeo aqui é importante. Cheguei no escritório, amiga, tinha essa caixa da Ruby Rose me esperando. Meu irmão me mandou uma foto e falou assim, olha o tamanho da caixa da Ruby Rose que chegou pra você. E olha isso aqui, gente, só pra vocês compararem. Essa é uma caixinha normal e essa é a caixa da Ruby. Eu não abri, eu quis abrir em vídeo com vocês, então vamos abrir em vídeo essa caixa. O que será que a Ruby Rose mandou pra mim? Mas antes, amiga, temos uns recebidinhos para conferirmos juntas, vamos lá. Essa daqui é da... da Ricoste. Gente, a Ricoste me mandou um monte de maquiagem. Inclusive, eu já tô de cara com esse delineador, que eu usei num videozinho lá no Instagram. Então já me segue meu Instagram, que eu postei um vídeo usando esse delineador. Mano, pensa num delineador muito preto. Eles me mandaram dois iluminadores, um na cor clara e outro na cor natural. Que iluminador é esse? Ele é tipo assim, super fino, um pó ultra fino. E ele deixa só um glow, ele não deixa nenhum brilho, ele deixa um glow como se você tivesse nascido com aquela pele. Mandaram também uma base, um pó compacto e alguns batons. Eles mandaram três batons líquidos, mandaram três glosses e mandaram três batons em bala. Ricoste, eu vou testar tudo, muito obrigada pela bênção alcançada. E, gente, da Ruby chegou outra coisa que eu vou deixar ali pra gente ver junto. Olha o que eu recebi da Bic, velhos. Eu recebi essa... primeiramente, amo necessário, né? Olha essa necessaire toda veludada, cheia de bolsas, que o Gustavo já tava de olho por aqui. Porque ele queria roubar pra ele. A nova Bic, que é a Bic Soleil, que eu... Mano, sério mesmo. Eu amei essa ideia. É, eu não sei vocês, mas eu gosto, às vezes, de aparar os pelos, né? Vocês aparam os pelos, eu aparo. Aqueles depilador elétrico são muito caros. E eu, tipo, uau, mano, eu vou pagar 100 reais no depilador elétrico. E a Bic simplesmente lançou a melhor ideia do mundo. Que é uma cabecinha aqui na gilete. Que, ó, aqui é a gilete comum. Ele vem com essa cabecinha, que chama trim, né? Tipo, de raspar. Você encaixa essa cabecinha. Passa no seu pelo. E ela vai simplesmente aparar o seu pelo. Então, amiga, naquele dia que você tá com a mata atlântica lá embaixo. Você pega isso aqui, ó. E você passa lá, você dá uma parada na grama, entendeu? Porque o meu pelo da coxa, eu passo descolorante. E quem usa descolorante sabe que descolorante, tipo, deixa o pelo muito comprido. Aí eu tenho que ficar passando lá o aparador. Vou vir com isso aqui, ó. E aparar os pelos da coxa, descolorir de novo. Tem várias cores, ó, gente. Várias cores. E essas duas giletes, mais a cabecinha pra aparar, vai custar só R$11,50. Vocês estão muito de parabéns. Porque isso é uma coisa que realmente eu senti a necessidade. E vocês inovaram demais. Sem contar que esse press kit aqui de blogueira, né, amiga? Olha o que eles mandaram junto. Cadê? Aqui, ó. Biquíni. Já provei lá no Insta. Já mostrei minhas curvas, né? Se você não me segue, perdeu. Olha que lindo. Vem com bojinho. Eu acho que de todos os biquínis que eu já tive na vida, esse foi o que mais serviu direitinho em mim. Tipo, é... Valorizou minhas curvas, sabe? Bique, muito obrigada pela graça alcançada e por ser tão, assim, ó, inteligentes em inventar essas giletes. Tem mais uma coisinha aqui que é da Bepantol. Blogueira, né, gente? Recebi essa caixa da Bepantol. Eles mandaram aqui, ó, um kit, amiga. Era pro carnaval, né? Pra você ficar hidratada. Tem o Bepantol da Arma Líquido. Isso daqui é muito bom pra você passar, tipo, misturar com um hidratante de cabelo. Eu passo nos cílios. Quando meus cílios tá muito merda, eu vou lá e passo nos cílios. O Bepantol Derma normal, que é pomadinha, gente. Isso daqui é bom demais. E o Bepantol Derma pra regenerador labial. Eu tinha comprado já antes deles me mandarem. E sim, ele é regenerador mesmo. Bepantol Derma, muito obrigada pela graça alcançada. Olha o que eu recebi aqui. Peguei hoje a caixinha e recebi essa semana. A Max Love mandou mais seis cores de batom pra mim. Eu já fiz um swatch aqui pra vocês. Eu vou mostrar bem de pertinho. Olhem essas cores, que linda. Na verdade, são quatro tons de vermelho. E dois tons, um roxo e um rosa. Olha que lindo. Chegou a hora de abrir a Ruby Rose. Mas antes, eles mandaram outra caixa. Eu já mostrei pra vocês nos stories, que é o super hiper lançamento deles. E que tem gente falando muito bem. Eu ainda não testei. Se vocês querem um vídeo, coloca aqui pra mim nos comentários que eu faço. Eu ainda não testei. A caixa chegou. Eu mostrei pra vocês e botei aqui dentro. Mas agora vamos lá, gente. O que será que tem nas caixas? Gente, a expectativa de abrir a caixa é muito legal, porque... Vamos lá, vamos abrir juntas. Por que será que eles mandaram uma caixa tão grande? O Bob está todo curioso aqui atrás. Yeah, bitches! Calma, gente, calma. Ah, eles emendaram duas caixas. Eu trabalhava com embalagens, não? Eu embalava as mercadorias do meu pai. Eu já saquei aqui o que vocês fizeram. Vocês colocaram duas caixas em uma, né? Porque eu não coube. Ó, tá vendo? São duas caixas. Oh my God, Ruby Rose, why you do this to my heart? Será que eu vou conseguir abrir? Tô com uma expectativa muito grande, gente. Como que eu abro? Porque eu não quero ver tudo de uma vez. Eu quero ver aos poucos. Como que eu abro? Deixa eu pensar. Como que eles devem ter embalado essa caixa? Claro, porque eu não quero abrir de uma vez. Calma, deixa eu ver. Ai, o que será que é? O que será que tem? Eu acho que eles embaralaram... Deixa eu pensar. É, eles embalaram assim, ó. Eles enfiaram essa por cima. Eu sou muito esperta. Eita, que isso? Ó a cara do Gustavo! Ó, bolhas. Muitas bolhas. Bolha de qualidade, empresa e qualificada. Eu gostei do plástico bolha. Veio uma carta. Será que se eu ler eu vou saber o que tem dentro? Não. Ai, gente, veio um monte de coisa. Pera. Primeiramente, não tinha. Veio o kit Infallible Contour. Que lindo! Eu vou ter que fazer uma penteadeira só pra Ruby Rose. Ah, e até acordou a gata. Que lindo, gente! Vem com três cores de contorno e dois de iluminador. E o cheiro, fala sério. Que cheiroso! Nossa! Vou deixar essa caixa por último, vocês não vão saber. Gente, eu acho os plásticos bolha da Ruby Rose muito de rico, sabe? Porque plástico bolha é caro, né? A gente que tem loja assim. Cara, plástico bolha, né? Gente, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Me mandaram todas as paletas! Calma, uma de cada vez, porque aqui não dá. Me mandaram a paleta Pocket Kit... Ai, meu Deus! Pocket Kit What's in My Bag? Boom Matte Palette. Ah, são doze cores de sombra. Ai, que linda! Olhem! Veio um primer aqui e vem seis cores de sombra de cada lado. Estão vendo? Essa daqui é bem roxa. Olha que legal! Achei legal! Tem outra também de sombra. Just Perfect Palette. Também da Pocket Kit. Nossa, essa aqui tá show, hein? Primerzinho e seis cores. Algumas são matte e outras são cintilantes. Ai! Gente, como é legal abrir caixa junto com vocês. Gostei, gostei do sentimento aqui que me trouxe. E olhem esses iluminadores. O que que é isso, Ruby Rose? Olha, o calor ele existe, viu? Tá calor aqui. Angel Flash Highlight Palette. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis cores de iluminador. Meu Deus! Vocês querem vídeo testando essas coisas? Fala pra mim que eu faço um vídeo só testando. Não vou abrir todos aqui. São quatro paletas de iluminador assim. E duas de sombra. Se vocês quiserem vídeo de eu testando primeiras impressões, realidade, entendeu? Eu faço essa caixinha aqui, ó. Kit de pincéis profissional. Ai, será que eles lançaram pincéis de esfumar assim, Masters? Será que são pincéis novos? Não sei. Vamos abrir. Nossa, se eles lançaram pincéis de fumar, tipo da Dye Makeup, aí eu choro. Oh my lord! Oh my lord! É um estojo! Que lindo! Ai, não veio com pincel dentro daquelas. Olha, mal agradecida pacas, né? Acho que tudo. Não veio com pincel dentro. Calma assim! Mas olha isso aqui, eu vou guardar todos os meus pincéis aqui. Gente, que lindo, é tipo um fichário. Ele cabe 24 pincéis. Não veio com pincel longe. Já vou mexer na minha necessaire hoje. Achei muito top. Muito top mesmo. Ruby Rose. Assim, ó. Assim meu coração não te aguenta, Ruby Rose. É muito lançamento legal. Eu vou usar tudo isso com muito amor, Ruby Rose. Enquanto a gente toma aquele mingau. Beleza. Gente, eu tô muito feliz. Ai, que legal. Ruby Rose, vocês arrebentam, entendeu? Só faltou me contratar, né? Cadê o contrato? Eu adorei abrir essa caixa com vocês. Portanto, marcas. Vamos fazer assim, ó. Mandem caixas grandes, entendeu? Que a gente vai abrir aqui junto. E mandem coisas pro Bob. Que assim, eu tô esperando até hoje. O Bob tá com aquela garrafa ainda velha. Bobinho, você trabalha tanto quanto eu. Não ganha nem um batom. Enquanto eu vou botar meus pincelzinhos aqui dentro. Você já clica aqui pra ver os outros vídeos. Que eu testei os produtinhos da Ruby Rose. Tchau.